Se eu te ligasse Em que eu te magoei Quando de ti duvidei E o que eu já sofri Até de mim me esqueci Agora diz-me como é que eu faço Se não sei viver sem ti Volta, não desistas do nosso caminho Todo amor que me davas eu não merecia Era todo amor que só o teu corpo sentia E foi-te a calor que deixaste na minha cama Volta por favor Que a minha saudade te chama Eu não quero ficar Longe de ti Quero começar de novo Mas não sem ti No escuro da sala bebo um copo de vinho E com a minha guitarra só me lembro do teu sorriso Como pude duvidar Que sem ti seria feliz E o que eu já sofri Até de mim me esqueci Agora diz-me como é que eu faço Se não sei viver sem ti Volta, não desistas do nosso caminho Tanto amor que me davas eu não merecia Era tanto amor que só no teu corpo eu sentia E foi tanta dor que deixaste na minha cama Volta por favor Volta por favor Volta por favor Que a minha saudade te chama Eu não quero ficar Longe de ti Quero recomeçar de novo Mas não sem ti Tanto amor que me davas eu não merecia Era tanto amor que só no teu corpo eu sentia E foi tanta dor que deixaste na minha cama Volta por favor Que a minha saudade te chama Eu não quero ficar Longe de ti Quero recomeçar de novo Mas não sem ti Eu não quero ficar Longe de ti Quero recomeçar de novo Mas não sem ti Eu não quero ficar